Eu sou a Rosiera. Olá, Internet! Tô aqui com a Ninka no Brasil, que ela já é, tipo, praticamente brasileira, né? Se você não conhece, ela é uma youtuber holandesa que bombou fazendo vídeos de react do Brasil. E agora ela já é uma brasileirinha. I'm saying that you are almost a Brazilian. I am almost a Brazilian. I know, I'm just pale. You are always making react videos about Brazil. What was the most bizarre thing you find out about Brazil? It's not really bizarre, but it's really fascinating that Brazil has so many different music styles. Yeah, MPB. You have samba, you have sertanejo, funk, and you have... They keep talking about different types of styles, and I was like, what is it? I don't think in Holland we have so many music styles, and here it's like the biggest thing ever. What's your favorite style? I'm kind of between funk and sertanejo. Yeah, nice. Yeah. And what was the coolest thing you've learned about Brazil? The farofa thing? You put farofa on everything. We love farofa. Yeah, yeah, I can tell. We were eating and he had a steak and he was putting farofa on it. Like, why? I've never even heard... It looks like sand. Yeah, yeah. But I like it though. You like the taste? But it's not like I put it on everything. Yeah. I'm not used to it, I think. Yeah, nice. So, you are always making reactive videos, trying Brazilian snacks. Yes, exactly. And learning how to say words in Portuguese. So, I wanna know if you really know Brazil. I wanna make a quiz with you. Okay, don't be too harsh on me, I'm still learning. But it's like the true Brazilian, you know? I don't know if you... I'm probably not, I'm still learning. And so, I hope I can pass it. Okay. First, I'm gonna play a song. I'm pretty sure you know the song. Okay. And when I stop, you have to continue the lyrics. Alright, alright, alright. Is it punk? Yeah. Okay, no, then I know it. Then I kinda know the song. Okay. Do you believe? Do you believe? That's the only part I knew! If you like to go boom boom boom... Yeah! You know! What is he saying like, boom boom boom... Is he saying words or is he saying... Yeah, he's saying... It's like a funk move. When you put your butt in the floor. Up and down. Yeah, people have tried to teach me but I refuse to dance funk. Yeah, I imagine! Okay. Ok, eu vou mostrar um vídeo, e você tem que dizer quem eles são. Oh, meu... Ok. Se você não sabe, você tem que reagir ao vídeo. Ok, ok. Claro. O quê? Eu não sei... Bom, primeiro, eu não sei quem eles são. Isso foi na TV? Sim. O que? Oh, meu Deus! Eu pensei que eu ia deixar isso. Eu não tenho ideia. Eu realmente não tenho ideia o que isso é. Agora eu vou mostrar uma foto. Ok. Então, anos depois, e você tem que dizer se você... Não. O que? Não? Não? Não, eu não sei. Ah, ok. Eu não sei. Eles são muito populares. Ele é o mais famoso TV host no Brasil. O que é o nome dele? Sim. Silvio Santos. Silvio Santos. Sim. E ela se tornou famosa naquela época com ele... Do caso... Ah, realmente? Porque tudo, sabe? Ela foi a host com ele. Oh, isso é incrível. Isso é incrível. Agora ela cresceu e tem, tipo, 15 anos. E ela é muito popular no Twitter. Então, eu pensei que você saberia. Não, eu não. Ela é Maísa. Maísa... Espera, é... Sim. Eu acho que você viu alguns... Eu vi alguns tweets dela, mas eu não... Eu não consegui ler português. Sim. Mas eu vi ela. Eu vi ela. Sim, eu vi ela. Agora eu tenho uma comida e uma bebida aqui. E você tem que gostar com os seus olhos. E eu já tive antes? Eu não sei. Ok. Eu vou te dar uma bebida. Você tem que beber. Posso sentir? Sim. Mas você tem que beber. É alcohol? Sim, mas... É ok. Oh, meu Deus. Eu gosto. Eu gosto. Eu nunca vi ela. Não. Não. Eu pensei que era como a Selvagem ou algo assim. É catuaba. É aquela coisa que você bebeu... No vídeo? Sim, mas é diferente. Sim, porque esse é muito caro. Sim, esse é com açaí. Oh, realmente? É por isso que é tão bom. Eu gosto. Mas eu gosto. É forte. É forte. É forte. É forte. É forte. Porque o outro é realmente um sabor de alcoólico. Sim, sim. Eu gosto desse. O açaí. Eu gosto. É uma boa mistura. Catuaba e açaí. Ok. Oh, está bem. Eu acabei de derramar catuaba na mesa do camarim. Desculpa, eu sou aquela pessoa que derramou tudo. Eu também. Não, está bem. Não, está bem. Desculpa. Aqui. Oh, meu Deus. Não, eu sei o que é. O que? Cuxinha. Eu amo coxinha. É uma... Uau, posso ver? Isso é a maior coxinha que eu já vi. É muito bom. É enorme. Eu amo coxinha. Minha coisa favorita do Brasil é coxinha. Oh, realmente? Sim. Agora você tem que dizer o significado de algumas palavras em português. Ok. A primeira é a sarrada. É uma dança. É uma dança. Você sabe como fazer essa dança? Eu faço. Você pode fazer isso? Você pode fazer comigo? Sim. Eu sou especialista. Sério? Sim. Você dança divertido? 3, 2, 1... Eu não posso jogar. Eu não posso jogar. Eu tento. Mas você não precisa fazer isso. Só... Sim. Eu vou jogar isso também. Eu vou jogar isso também. Boa. Ok. A próxima é a rolezeira. É como eu sou rolezeira. É como a lifestyle, não é? Quando as pessoas se encontram. Sim. Sim. É como... As pessoas gostam de beber catuaba. E ir às férias. E não é uma pessoa. Você sabe? Eu sou rolezeira. Sim. A última palavra é a parça. Não, eu não sei essa. Você não sabe o que é parça? Sim. É como um amigo. Mas é mais como meu amigo, sabe? Oh, é mais como cara? Sim. Cara. Eu sei essa. Porque meu manager sempre diz, cara, cara. Eu pensei, o que significa cara? Sim, sim. Mas parça é mais como um amigo. Cara é como um cara. E eu tenho um quote no meu canal. Que é foquinha, que é o meu nome. É minha parça. Foquinha é... É minha parça. É minha parça. É minha parça. Eu vou mostrar algumas fotos de celebridades no Brasil. Famous pessoas. E eu tenho que dizer o que eles fazem. Primeiro. Ele é um actor. Ele parece um actor. Sim? Por quê? Por causa da roupa que ele está usando e da roupa que ele está usando. Eu acho que ele é um actor. E ela? Eu acho que eles são actors. Eu acho que eles são. Ok. O que são eles? Ele é um pastor. Um pastor? Sim. Sim. Sério? Sim. E ela é uma apresentadora aqui no Brasil. Sério? Ele é um pastor? Sim. Eu realmente pensava que ele fosse. Sim. Todo mundo estava dizendo que ele parece como Andrea Bocelli. Nesta foto. Você conhece Andrea Bocelli? Ele é uma opera singer. Sim. Sim. Todo mundo estava ficando divertido porque ele parece que ele está cantando opera. Você conhece ela. Uau. Não sei. Não. Quem é isso? O que você acha? Provavelmente uma modelo ou algo. Ela é muito bonita. Ela parece como uma Kardashian, certo? Exatamente. Ela parece como uma Kardashian. Sim. Ela é Simaria. Ela é uma cantora sertaneja. Sério? Sim. É como uma duela com sua irmã. Simona e Simaria. Isso é ela? Sim. Eu pensava que ela tinha cabelos e tudo. E o cabelo era branco. Eu acho que essa é a irmã dela. Oh, realmente? E eu presto atenção à irmã dela, eu acho. Essa? Essa é a irmã dela. Eu vi todos na Twitter. É uma meme, mas eu não sei de onde ela é. Talvez ela é da TV ou algo assim? Na verdade, ela é uma cantora. Ela é uma cantora? Sim. E então ela se tornou viral na internet. Realmente? Ela está até no vídeo do Katy Perry. No vídeo do Katy Perry. No vídeo do Katy Perry. Jesus Cristo. No vídeo do Katy Perry. No vídeo do Katy Perry. Sim. Tem gente que me retomar sobre isso. Mas ela está em todos no Twitter. Sim. Eu acho que ela é uma apresentadora. Sim. Eu lembro dela. Ela me lembra de algo que eu vejo. Ana Maria Braga é o nome dela. Sim. E ele é Loro José. Ele é Loro José. Ele é Loro José? Ele fala. Ele fala. O que é? Isso é legal. Essa você conhece? É a mesma que a outra garota? Não. Como a irmã? Eu pensei que você ia dizer isso. Mas não. Ela é a maior Snapchater no Brasil. Um Snapchater? Eu sei o nome dela. Tainara Oje. Ok. O último. É algo que foi viral aqui no Brasil. Eu vou tocar. E você tem que prestar atenção. E me diga o que o cara está dizendo. Ok. Eu te lembro comigo. Eu te lembro. Eu te lembro. A parede que asamolando a minha casa. E como eu te lembro. Porque ele é o óbvio. Eu te lembro. E eu te lembro. Você é o óbvio. Eu não quero te contar uma história sobre isso. Havia uma videãs na escola. Eu estava na escola. Ou eu já estava escrovando meu celular. Peguei. Eu escrevi o vídeo. Foi assim! Foi legal! Alguém te enviou isso? Foi em um chat de grupo, e eu pensei, o que é isso? Como um amigo? Sim! Na mesma classe! Não no Brasil? Não no Brasil? Não! É muito famoso na Holanda também! Realmente? Eu não sabia disso! É muito famoso na Holanda! Aqui no Brasil, nós chamamos o Gemidão do Zap! Gemidão do Zap! Sim! E você acabou de prankar novamente! Sim! Então você está muito bom nesse jogo! Obrigada! Você pode dizer agora que você é brasileira! Eu sei! Eu sou praticamente brasileira agora! Você pode vir para o Brasil e viver conosco! Eu quero também! Muito obrigada! Foi incrível! Foi incrível de conhecer você! Muito obrigada por assistir! Valeu, parças! Beijo! Valeu, galera, por assistir! Dá um like aqui, compartilha com todos os seus parças! Eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima zoeira! Valeu, falou! Valeu! Valeu, tudo mundo... Valeu! E aí Valeu, tudo mundo... Valeu, tudo mundo... Valeu, tudo mundo... Valeu!